Oi, pessoal que acompanha o Instituto A Jogada, nossa iniciativa aqui no canal A Jogada TV. Quem está acompanhando essa série está sabendo que a gente está formando um grupo virtual de aceleração de negócios. Estamos aqui oferecendo um espaço para diversos tipos de profissionais que estão trazendo soluções, pontos de vista, mentorias para as famílias e para os empreendedores que foram pegos de surpresa por essa crise, por esse confinamento compulsório que veio de uma orientação da OMS e que tem sido tão polêmico e tão complexo de acontecer, de se cumprir. E eu estou aqui com a Laís Lima, que é uma especialista em jogos para diversas finalidades. A Laís é fonoaudióloga e tem aí um projeto chamado Oficinas Lúdicas, que trata especificamente dessa necessidade que as famílias, acho que agora estão enfrentando, que é como fazer homeschooling, home office e tudo isso ao mesmo tempo sem ter tido um tempo de preparo, nem treinamento para isso. Laís, como está sendo primeiro a sua família, na sua casa, como que foi esse baque aí dessa crise, desse confinamento, etc? Como que vocês estão administrando e o que que você aconselharia para as famílias que estão vivendo esse momento? Mas primeiro fala um pouquinho também da sua formação, né? Para detalhar um pouco mais sobre você e um pouquinho sobre o projeto Oficinas Lúdicas também. Bom, boa tarde pessoal ou bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e ter sido convidado por você. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito e também ajudar, né? Sempre ajudar você a conseguir lidar com várias situações que aparecem na nossa vida, incluindo essa que a gente está vivendo agora. Bom, eu sou fonodióloga, eu atualmente sou diretora do projeto Oficinas Lúdicas, que já estamos aí há seis anos trabalhando com jogos e com educação. É uma coisa que muita gente ouve e se espanta, porque jogos e educação, o que que isso tem a ver com fonoaudiologia? Muita gente acha que não tem nada a ver e até eu, inclusive, achei logo quando eu comecei Oficinas que não tinha nada a ver com a minha formação. Mas hoje eu entendo e realmente vejo que eu estou atuando na área de fonoaudiologia educacional de uma forma diferente do que a maioria, a grande maioria faz. Por caso de Oficinas Lúdicas, que eu vou explicar para vocês já já o que é exatamente. Eu fiz também especialização em gestão de projetos, para ter o conhecimento administrativo necessário para gerenciar isso. E depois fiz uma especialização em psicopedagogia, então hoje eu estou mais alinhada ainda com essa parte de educação, né? Mais sintonizada com esse meio educacional, justamente para poder falar não só com alunos, mas também com professores, com gestores, com coordenação de escola. E o que que é Oficinas Lúdicas? A gente tem como objetivo levar os jogos de tabuleiro, né? O nosso objeto principal, né? O nosso carro-chefe são os jogos analógicos, que a gente chama, são os físicos. O que é que é o jogo analógico? É tudo que não tem a sua base no digital, no eletrônico. Então a gente leva esses jogos de preferência. O nosso carro-chefe são os jogos de tabuleiro, mas usamos também jogos narrativos e dinâmicas de grupo, para dentro do ambiente de aprendizagem, né? Não só para dentro da escola, mas para dentro das famílias. E hoje nós estamos focando muito também ajudar os pais e os professores a aplicar isso, até porque essas duas pessoas é quem está o tempo todo junto com as crianças, junto com os adolescentes, né? Então, não só na escola, com o professor, para ensinar para ele, né? Passar como ele pode aplicar isso e ele conhecer também esses jogos que a gente trabalha, mas para os pais também, dentro de casa, para mostrar para eles como eles podem se divertir, porque o jogo, a gente trabalha muito com aprendizado, mas acima de tudo o jogo é uma diversão. E o aprendizado é consequência, né? Então, já tem seis anos aí, eu me apaixonei por educação na faculdade. Depois da faculdade, conheci os jogos de tabuleiro modernos e, desde então, estou levando isso para a galera aí, levando a alegria e o aprendizado através do jogo. E você perguntou aí sobre a minha família, né? Bom, nossa rotina não mudou tanto, mudou que a gente está saindo, não está saindo de casa, como a gente saía antes, mas com relação à rotina familiar, o trabalho mesmo. Meu irmão, que estava fazendo faculdade, não está indo presencialmente, ele faz faculdade de psicologia, as matérias estão sendo EAD. Meu trabalho, sim, 70% do trabalho era já no EAD, né? A gente tinha alguns eventos que foram cancelados dentro de escolas, em outros espaços, mas que vão vir depois aí da quarentena, a gente vai fazer muita coisa. Aproveitando agora esse tempo, né? Mais dentro de casa para aprimorar o trabalho online da Oficina Vood. Bom, Laís, dentro do que você já acumulou de conhecimentos dessas, todas essas áreas que acompanham a funaudiologia no desenvolvimento humano, cognitivo, social, né? Tudo que orbita o mundo da linguagem, esse elemento da linguagem, né? E com o que você já conseguiu reunir de pesquisa, de colecionáveis, né, nesse sentido, de ferramentas que são mais do que um brinquedo ou um jogo, elas são ferramentas, às vezes, de sobrevivência e a administração do ambiente doméstico, né? O que você indicaria para essas famílias de mães, de pais, de, enfim, crianças que agora foram pegas de surpresa por esse confinamento, por, às vezes, ter que improvisar, inventar atividades, distrações, para que se consiga um convívio no mínimo necessário de harmonia dentro de casa. Às vezes, as casas não têm o espaço para isso acontecer, né? E, ao mesmo tempo, esse ambiente agora tem que acomodar as necessidades de uma geração jovem, que precisa, né, como as crianças, precisam de estímulos, precisam de experiência o tempo todo, porque é o momento que elas estão nessa fase, né? Elas estão, vamos dizer assim, passando pelo seu desenvolvimento cognitivo e elas precisam de estímulos, né? A ausência desses estímulos faz falta lá mais na frente, né? Com as necessidades de uma outra geração que agora vai ter que encontrar dentro do ambiente doméstico aquilo, vamos dizer, a concentração, a inspiração, o foco para produzir, ser produtivo, mesmo longe do escritório, longe daquele ambiente, né, do cafezinho, do sapato e tudo aquilo que muda a nossa atitude, a nossa postura, né? Então, como que esse escritório creche, como administrar esse escritório creche que está virando, que apareceu no meio das casas brasileiras e que certamente está deixando muitas famílias loucas, né, com tantos desafios ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sem esse preparo, sem esse ferramental, sem essa pesquisa, né? O que que as oficinas lúdicas, com essa coleção, né, de ferramentas e jogos e soluções, poderia inspirar e mostrar soluções para essas famílias nesse cenário? Olha, tem três coisas antes de partir para a parte prática aí, né, de mostrar jogos e mostrar atividades em si, tem três coisas que a gente sempre precisa ficar muito atento e agora nesse momento isso se torna bem evidente, porque a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, as crianças estão em casa, que é um ambiente que precisa ser, assim como elas, quando as crianças estão na escola, que elas chegam em casa, a gente precisa ter um ambiente que seja saudável para toda a família, qualquer família, agora só muda e que elas estão em casa o tempo inteiro e aí a gente tem que lidar com isso. Então, antes de falar sobre atividades, às vezes a gente é muito prático, né? O ser humano é muito prático e, assim, o que que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas antes disso, a gente precisa ter uma estrutura de pensamento, né? Se tem uma coisa que a criança é, é inteligente e, às vezes, a gente menospreza a inteligência do nosso filho. Do nosso eu faço, eu não tenho filho, não, né? Mas, assim, às vezes o pai menospreza a inteligência do filho porque ele é criança, porque acha que ele não vai entender. Eu acho que tem três coisas aí que precisam ficar bem, os pais precisam estar bem convictos disso, né? Dessas atitudes. A primeira é falar a verdade. É colocar para a família essa consciência de que não é férias. você continua estudando, se vai para a escola, né? Se a criança é muito pequena, realmente é difícil fazer isso, né? Se a criança está na pré-escola, né? Na educação infantil, é mais complicado fazer isso porque ela realmente não vai ter a noção do que é que está acontecendo no mundo. Mas tudo depende da forma como o pai vai falar, da linguagem que os pais vão usar com ele. E, às vezes, a gente acha que é porque a criança é pequena que ela não vai entender o que está acontecendo. E os pais precisam falar por mais que, né? Então, assim, não é férias. Colocar para a criança essa noção, essa consciência de que, ó, a gente vai e aí já puxa a segunda coisa, né? É importante você fazer uma rotina, assim como existe quando a criança vai para a escola. Eu não estou nem falando de adolescente porque adolescente entende. Então, a criança que é mais difícil, você está ali o tempo todo tentando, entre aspas, entreter ela. Que não é esse papel. Não é isso que a gente tem que fazer, entreter a criança. Mas deixar claro para ela que, ó, vamos ter uma rotina, tal hora a gente acorda, vai fazer atividade. Você sabe qual é a melhor rotina para a sua casa. Se a criança estuda de manhã, coloca ela para fazer as atividades. Tem material EAD da escola, tem muita escola que está dando aula online. Quem não tiver o filho que esteja na escola, que está passando aula online, mas tem o material em casa, não precisa ir no tempo da escola até porque você não é professor. Então, você não sabe exatamente como o professor agiria nessa situação. Mas você, uma coisa, tem a certeza. É a mesma coisa que uma professora falava comigo na faculdade, quando eu ia atender paciente. De uma coisa, você tem que ter certeza. Você sabe mais do que ele. E você pode passar isso para frente. Não é uma questão de transmitir conhecimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um processo dialógico aí. Você aprende junto com a criança e a criança aprende junto com você. Mas de uma coisa, você sabe. Você já teve a experiência que ela está tendo. Então, você pode passar isso para ela. Mesmo não tendo uma aula online, uma ferramenta online para te auxiliar a fazer isso. Então, criar uma rotina e dar para a criança essa consciência de que não é férias, de que ela continua com a rotina. Assim como ela continua, você também continua. Então, no horário que ela estiver fazendo a atividade dela, você está trabalhando. Se você puder trabalhar online. Hoje, existem várias formas aí de você conseguir, mesmo que não seja no seu trabalho formal, de você conseguir ter uma renda extra, de você conseguir outras formas de trabalho, de forma EAD. E a terceira coisa que eu acho que é a mais importante é se fazer presente. Eu estava assistindo a palestra ontem, um curso online que eu estou fazendo, e o palestrante estava falando sobre a presença. Sobre você estar... Ele não deu nem essa palestra focada na pandemia. Foi antes disso que ele gravou. Mas ele falou dessa questão de se fazer presente na vida do outro. E quando você fala de criança, se tem uma coisa que a criança precisa, além de atividades, é a presença do pai. Então, você não vai... Ah, vamos criar uma atividade, vou imprimir aqui umas figuras, e aí vou deixar você colorindo aí a figura, e depois você me mostra. Não, por quê? Porque a criança não quer isso. Ela não está querendo se entreter com atividades. Ela quer a presença sua, da mãe dela, do pai dela, ali, junto, com esse processo de interação. Eu acho que isso tudo a gente está vivendo, e lógico que não é legal, não é bom, mas vamos tentar ver o lado bom. Então, se nosso filho está em casa, junto com a gente, vamos tentar aproveitar esse momento para interagir ao máximo com ele. Porque quando terminar, eu tenho certeza que você vai sentir falta. Poxa, ele ficou aqui dizendo... Quando terminar isso tudo, os pais vão... Que o filho aí estiver aqui para a escola mesmo, o pai vai sentir falta. Então, eu acho que, além dessas atividades práticas, se o pai tiver essa noção de presença, da simples presença, você está ali, já é vários passos andados. Não é nenhum passo andado, já é vários passos andados. Eu acho que esse ponto você tocou, de fato, no que interessa. Realmente, a presença é o que a criança está sempre cobrando do adulto, nesse sentido. Então, ela vai, faz uma brincadeirinha, um desenho no papel, já quer mostrar, já quer... Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha isso aqui. Então, eu acho que nunca foi tão difícil, realmente, conseguir esse tipo de presença, quanto é hoje, porque a gente está vendo aí uma geração de adultos que acho que nunca vimos antes, de uma geração de adultos que vive conectada. E, assim, às vezes não importa o que está acontecendo ao redor e a pessoa não consegue tirar os olhos do celular, porque essa captura da atenção dela realmente rouba a presença do adulto, da pessoa, né? Assim, realmente, a tecnologia é muito útil para isso. Quando a gente quer escapar de uma situação, a gente vai e fica no celular, até para, às vezes, estar perto de alguém que não é muito agradável, puxa o celular para fingir que não está presente ali e tal. Então, a tecnologia, ela tem sido uma ferramenta para administrar essas situações, né? Mas, ao mesmo tempo, ela rouba essa presença dentro da família e dessa relação entre pais e filhos, e que eu confesso que eu tenho ficado bastante preocupado com isso, porque eu tenho visto as crianças convivendo com os pais nesse contexto, ficando, assim, completamente soltas, sabe? Sem um acompanhamento mais próximo, porque, assim, rapidinho chega uma mensagem nova, o pai já está distraído de novo e ele virou as costas, a criança já está aprontando alguma coisa, já está mexendo onde não devia, etc. E aí, essa relação cria um mecanismo ainda mais estranho de convivência ou de interação, que é a criança, uma vez que ela percebe que o pai não presta atenção, ela começa a fazer algumas baguncinhas ou mexer onde não deve, ou, assim, exatamente porque ela percebe que quando ela mexe ali, o pai ou a mãe vão dar atenção para ela, mesmo que seja para brigar, mas vão dar atenção. Então, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que o pai ou a mãe cada vez mais dependem da tecnologia para as suas obrigações, para o seu trabalho, né? E, no momento que ele tem a criança e o trabalho em casa, e a criança, vendo a presença dele, vai solicitar essa atenção, essa presença, surge um conflito de o que é mais importante, o que é mais prioritário, né? Você educar a criança naquele momento que é o único da vida dela, que ela precisa dar essa atenção nesse momento, porque vai fazer diferença lá na frente, ao mesmo tempo que você precisa se preocupar em trazer comida para dentro de casa, não deixar faltar essas coisas, porque se faltar agora também tem outras consequências que lá na frente vão fazer falta. Então, eu vejo que o adulto está numa situação complexa, que eu acho que as gerações anteriores não viveram, né? E que é um turbilhão, assim, na vida doméstica, né? Então, até a gente produziu um vídeo aí que agora está virando uma série, né? Os Entralha, onde a gente está tentando oferecer soluções para isso, assim, como fazer com que o ambiente doméstico seja mais inteligente, né? Mais inteligente nesse sentido de mais capaz de assimilar essas tensões, essas questões, encaminhando mais naturalmente os indivíduos para uma solução automática. Quer dizer, automática não, mas autônoma, né? No sentido de... A criança pode aprender muita coisa sozinha com alguns jogos, né? Dependendo da idade também, ela tem essa possibilidade, né? E o adulto tem como acompanhar ou como envolver também a criança em algumas atividades que tem que acontecer dentro de casa e pode também transformar isso num jogo. Eu vejo muita situação, assim, de a criança pedir toda hora para o pai ou para a mãe alguma coisa enquanto o pai está no celular ou está no trabalho, está no computador e aí ele, tá bom, já vou. E aí ele vai, faz aquilo que a criança pediu, mas ainda com a cabeça no trabalho, né? Dá, sei lá, uma fruta cortada para a criança e tal, volta ao trabalho, mas ainda com a cabeça no trabalho e a criança ali começa a comer e aí come só um pouco, aí a comida fica lá, de repente já está dando mosca, o pai ainda está só focado no trabalho e... Enfim, esse tipo de situação vai virando uma bola de neve, uma situação assim que a bagunça em casa vai fugindo do controle, né? E aí eu acho que com esse tipo de sistema, vamos dizer, acontecendo, você permite um monte de desperdícios e também ignora oportunidades que poderiam produzir um sistema um pouco mais eficiente, assim, no sentido de... Tá, a criança pediu uma fruta, uma banana, não basta você ir lá fatiar e entregar a banana, isso seria a solução mais imediatista, né? Mas talvez, para uma administração sustentável desse tipo de ambiente, de home office, homeschooling, o procedimento correto talvez fosse... Peraí que eu vou te ensinar a fazer seu lanchinho quando você quiser. Então vem cá, vamos pegar a banana. Pegou? Vamos descascar. Tá, agora vamos fatiar. Agora você vai colocar granola ou alguma coisa assim. Então, se ela tem esse processo mais completo para aprender a assimilar, né? Para, vamos dizer assim, gamificar essa produção de um lanche, né? Uma banana para o lanche. Aí pode acontecer um outro engajamento de atores nesse ambiente, de modo que assim você consiga criar um ambiente um pouco mais sustentável, né? De relacionamento entre esses atores, né? O que você acha, Laís? Assim, não sei se essa situação deixa um exemplo claro, mas eu tenho visto esse tipo de situação se repetindo com várias famílias que eu tenho acompanhado ou interagido. E é realmente o que me faz pensar, assim, como que essa interação entre os pais de toda hora servir uma necessidade imediata da criança poderia ser, na verdade, uma relação mais pedagógica em que você resolve somente a necessidade imediata, mas se investe ali algo para ir aos poucos mitigando as necessidades futuras, né? De a criança realmente aprender a fazer sozinha as coisas, aprender, ah, vamos brincar de arrumar a casa agora? Vamos brincar de lavar a loucinha que você sujou? Então, vamos lá. Então, esse tipo de interação mais pedagógica mesmo, né? Vamos dizer assim, esse tipo de compromisso ou de proposta de interação, né? De oportunidades pedagógicas que a gente deixa passar, né? O que você acha, Laís, que a gente pode lançar mão nesse momento para, assim, conseguir algum tipo de sustentabilidade nesse tipo de ambiente? É uma mistura de coisas, né? Você falou de dois pontos extremamente importantes. Um deles é a rotina de você realmente estabelecer horários dentro da sua casa para tanto você como a criança fazer as coisas, junto com essa rotina, estabelecer mesmo um processo criativo de, inclusive, gamificação, né? Você deu uma ideia bastante interessante que é um processo pedagógico que pode ser gamificado, porque quando a gente fala de gamificação, é quando você coloca elementos de jogo dentro de situações que não são situações de jogo. Você deu um exemplo muito bacana aí de descascar uma banana e de ensinar como ela vai colocar ali o próprio lanche dela. Isso é um processo gamificado, porque ela está passando pela experiência e ultrapassando desafios, porque é uma coisa que ela não sabia fazer, que ela não dominava, e existe alguém ali facilitando esse aprendizado para ela. E aí isso exige que o pai e a mãe seja o responsável pela criança, seja criativo, e às vezes a gente tem medo de exercer a criatividade. O seu processo, por exemplo, foi extremamente criativo. E você pode unir isso com aqueles momentos do dia que você está junto com a criança fazendo outras coisas, que você já deixou o trabalho, já deixou o home office e está ali presente, junto com a criança, assistindo filme, lendo um livro, criando alguma coisa, jogando algum jogo. Você utilizar esses momentos que houveram no dia, por exemplo, esses momentos pedagógicos em que durante essa rotina de trabalho, de estudo, a criança vai aprendendo essas coisas, você usar isso como uma ferramenta de reforço. Eu não gosto muito dessa expressão de reforço positivo, porque cai naquele negócio de desafio e recompensa. Eu não concordo muito com isso. Eu concordo mais com a questão de a criança passar por experiência e se realizar com a atividade pela atividade. De ser uma atividade legal, agradável, que ela está ali junto com o pai fazendo aquilo, mas que ela pode ganhar alguma coisa legal com aquilo ali, porque ela foi bem, ela ganhou a presença do pai de forma mais agradável, porque ela se comportou de forma agradável durante o dia também. Ela conseguiu cumprir um desafio, conseguir cumprir atividades que foram estabelecidas ali para ela e ela conseguiu fazer aquilo de forma bacana. Então, eu acho que misturar essa parte da rotina com a criatividade... E, às vezes, a criatividade, assim... A gente... Eu gosto de dizer que a gente, às vezes, precisa pensar como a criança. Como, assim, pensar como a criança? Pensar de forma criativa. Porque a criança é a criatividade encarnada. A gente nasce criativo. Porque a criança, ela tem imaginação. A imaginação dela não tem limites. Então, às vezes, a gente vai ensinar um jogo para uma criança ou fazer alguma outra atividade e ela dá insights, assim, para a gente que a gente fala... Nossa, eu nunca pensaria num negócio desse. Às vezes, ela responde uma questão numa prova e que a gente fala... Não, está errado. E aí, ela vai dar uma explicação para a gente e falar... Não, realmente, faz sentido. Por quê? Porque ela usou a imaginação e a criatividade dela para responder aquilo. Às vezes, a gente precisa pensar como uma criança e dizer... O que é que eu posso fazer aqui para tornar esse ambiente mais agradável para mim e para ela? E ter a imaginação de criar coisas, de propor desafios. Quem é que não gosta de ser desafiado? Criança, mais ainda. Esse processo competitivo, saudável do jogo é muito válido nessas horas. De você criar desafios durante o dia e esses desafios vão desembocar lá em uma vitória lá no final do dia. Então, acho que isso é bacana para deixar esse ambiente mais agradável e deixar o pai mais tranquilo. Sabe? Está jogando junto comigo. E jogar não é só para você pegar um jogo, botar na mesa ali ou no computador e começar a jogar. A sua vida pode ser um jogo. É só você pensar os elementos que você consegue colocar aí. Entendeu? Laís, uma outra pergunta agora. Ainda tratando desse desafio, desse, vamos dizer, choque de processos que a gente está vivendo. Você acha que existe uma lacuna, talvez, a falta de algum tipo de disciplina, de algum tipo de ciência ou metodologia que se especializasse justamente em fazer o link, a interface entre esses dois processos que agora as famílias estão precisando, estão tendo esse desafio de gerenciar sozinhas, tipo o homeschooling com o home office. Eu percebo que já se tem muito conhecimento acumulado sobre homeschooling, que é algo que há anos vem sendo debatido e tal. Enfim, tem metodologias construtivistas da educação e tal que oferecem, eu diria assim, uma boa base teórica para esse processo de aprendizagem mais espontânea, vamos dizer, que não seja aquela educação industrial, formal, da escola dos séculos passados. E, ao mesmo tempo, o home office, que é uma cultura nova de trabalho e que exige também um pouco de pedagogia para adultos nesse sentido de explicar, olha, por que tem que levantar, arrumar a cama e tomar banho e botar roupa de sair se você vai ficar em casa? E, então, assim, essa pedagogia de conseguir educar o corpo a ter um ritmo, a ter aquele processo, aquele relógio biológico que o corpo precisa... Todo dia, aquele horário, você estava acostumado a estar ao ar livre, pegando o sol, o corpo vai soltar aqueles hormônios naquele horário, se você, de repente, interrompe isso, o corpo já não sabe quando é dia, quando é noite. Então, eu, quando a primeira vez que eu tive essa experiência de trabalhar de casa, quando eu comecei na minha empresa, isso em 2012, eu vi que isso era realmente uma das questões mais importantes. Se eu não internalizasse essa rotina, eu não queria saber se era dia ou de noite. Foi também na época que eu comecei a escrever meu livro e a noite é ótima, é a melhor amiga dos escritores. Então, aí, criar esse tipo de disciplina e etc., já é o desafio que os adultos estão enfrentando nesse instante. Mas, agora, quando é esses dois desafios ao mesmo tempo, será que não identificamos que está faltando alguma cadeira, alguma ciência específica em conseguir, vamos dizer assim, eliminar o que separa o homeschooling do home office e visualizar as duas coisas como uma só. Assim, tipo, um processo de construção de um projeto familiar onde várias coisas estão rolando concomitantemente. Várias camadas desse sistema, desse relógio, estão evoluindo como os ponteiros de um relógio. Você tem o ponteiro que é mais rápido, o ponteiro dos segundos, que é o do dia a dia. Você tem o ponteiro do minuto e tem o ponteiro das horas, que é bem devagarzinho, né? Só que, nesse caso, o que são esses ponteiros? Bom, eu tenho as contas que estão chegando para pagar, eu tenho que me preocupar com isso, mas, ao mesmo tempo, eu estou educando um herdeiro ali, né? Então, isso é um ponteiro do longo prazo, é a previdência da família, é o patrimônio da família, né? E é o futuro da família que está ali andando e, ao mesmo tempo, ele também é importante e ele está ali nesse momento tendo que aprender as vogais. Então, aí, do nada, a gente se vê numa situação de conflito entre o que é mais importante, pagar a conta, pagar esse boleto ou educar as vogais para o meu filho, né? que está na idade de aprender isso e se não aprender agora, se for aprender daqui a um mês ou dois por causa da quarentena, já vai fazendo uma diferença que é incalculável, né? Que a gente não tem parâmetros, não tem mecanismos que possam dizer, olha, se, né? mas, assim, no cérebro da criança tudo acontece uma velocidade absurda, muito mais rápida do que a gente está acostumado. Então, dois meses na vida da criança é um salto, é um salto de evolução física e comportamental, cultural, etc. né? Então, na sua opinião, existe alguma lacuna aí ou será que a gente que ainda não conseguiu ligar os pontos ou o que que seria o que está faltando nesse sentido do seu ponto de vista? Falta ainda essa teoria? Já existe e a gente ainda não ligou os pontos e se falta alguma, qual seria essa nova pedagogia intergeracional, vamos dizer? Vamos lá, vamos falar das duas coisas separadamente e depois a gente junta as duas. O home office é, assim, está explodindo e agora vai explodir mais ainda, porque muita gente que já trabalhava em home office vai continuar com o home office e vai dizer opa, estou no caminho certo, vou continuar por aqui porque está dando certo e agora no tempo de quarentenas é o pessoal que foi menos afetado porque não mudou nada a rotina dessas pessoas e quem começou a trabalhar com home office agora muita gente vai se encontrar dentro disso. inclusive aquelas pessoas que infelizmente perderam o emprego a gente sabe que a situação econômica e a crise vai levar a isso já está levando a isso e algumas pessoas vão se encontrar dentro do home office só que a grande dificuldade principalmente para quem está começando agora eu até agora estou aprendendo a trabalhar em home office porque não é fácil tem dia que realmente você estou em casa é flexível vai ser mais flexível ainda estou com preguiça de fazer isso não vou fazer isso hoje não vou procrastinar isso acontece muito acontece direto as estratégias são essenciais a estratégia de você se arrumar para trabalhar seu corpo entende que você está se preparando para algo a estratégia de você acordar no mesmo horário que você acordava para sair de casa por mais que você não tenha que pegar ônibus e levar uma hora para chegar até o trabalho não interessa você continua acordando no mesmo lugar no mesmo horário aproveita o tempo do ônibus para ler um livro para aprender alguma coisa antes de começar a trabalhar então tem essas estratégias que ajudam muito o trabalho home office tem todas aquelas dificuldades principalmente neste período e aí a gente faz o link com o homeschooling porque as pessoas trabalham home office mas as crianças vão para a escola então ela tem aquele tempo relax em casa para trabalhar dentro de casa enquanto as crianças estão na escola fazendo as atividades dela na escola agora está todo mundo em casa então tem toda essa dificuldade eu particular existem várias vários trabalhos publicados sobre homeschooling apesar de ainda eu não vou dizer que falta você vai entender porque mas assim falta assim alguns trabalhos mais concretos mais concisos existem alguns países fora do Brasil a gente já vê o homeschooling acontecendo tem toda a questão cultural em alguns países isso já é absolutamente normal e a educação desses países já proporciona isso já facilita isso tem muita escola em alguns lugares que eu falo se uma escola dessa e essa aqui para o Brasil a gente tivesse um negócio desse aqui no Brasil ia ficar muito mais fácil da gente fazer da gente pensar no homeschooling na nossa realidade para este momento que a gente está vivendo é fato está aí tem que acontecer não tem para onde correr a escola está fechada então a criança tem que estar em casa tem que ensinar a criança em casa não tem para onde correr particularmente eu hoje na realidade que a gente tem da educação no Brasil hoje e de como existe de como acontece essa preparação o homeschooling ainda é uma realidade um pouco distante eu confesso para você que assim eu vejo mais desvantagens do que vantagens no processo em si pegando como isso pode acontecer na teoria no papel tem algumas partes maravilhosas e tem outras partes que ainda tem um pouco de dificuldade de conceber primeiro acho que primeiro e o principal o ambiente escolar o ambiente da escola e não com relação a educação formal porque isso para mim na minha cabeça já é descartado mas com relação a convivência a convivência não só com os alunos com outras pessoas da mesma faixa etária com pessoas de faixas etárias diferentes que pode haver interação dentro do ambiente escolar e a interação aluno professor também eu encaro muito a figura do professor e isso eu encaro desde criança eu encaro dessa forma como um mestre um mentor que não está ali para te ensinar que está ali para confiar em você e para dizer você é capaz de fazer tal coisa isso por mais que o pai esteja ali para fazer isso por mais que a mãe esteja ali para fazer isso a figura do professor precisa existir e a convivência dentro do ambiente escolar de um ambiente escolar que proporciona para criança para o adolescente um ambiente de aprendizagem contextualizado desafiador e dinâmico e aí você já descarta completamente a educação tradicional esse ambiente também precisa acontecer porque é dentro desse ambiente que a criança que o adolescente vai poder expressar a sua opinião vai poder receber feedback quando o feedback vem só da sua família esse feedback é limitado então eu ainda tenho um pouco de dificuldade de conceber o homeschooling por causa desses pontos específicos que para mim ainda fazem total diferença na aprendizagem da pessoa a gente sabe que a aprendizagem acontece em qualquer ambiente basta você querer buscar esse aprendizado mas o ambiente escolar principalmente por causa desse feedback que vem de fora para você é extremamente crucial né então em ambientes de outras escolas em outros países que a gente vê que o homeschooling está aí e que as escolas complementares ajudam nisso aí é sensacional fantástico mas na realidade brasileira ainda hoje para mim ainda é difícil de conceber isso neste momento que a gente está vivendo não tem jeito é o que a gente precisa fazer né eu já ouvi falar já conheço algumas pessoas que o filho em algum momento falou expressou assim ah eu não estou gostando de ir para a escola não estou sentindo o benefício não estou sentindo bem não estou sentindo evolução e os pais em algum momento pegam e cedem a esse a essa ideia e assim nesse caso específico que eu conheci deu muito certo eu acredito porque a mãe desse menino ela ela consegue mesmo dar uma atenção de muita qualidade para para o filho dela então nesse caso eu fiquei vendo assim esse rapaz mas ele amadureceu de um jeito espetacular assim no sentido de chegar aos 17 anos com uma cabeça muito muito madura muito responsável e já foi morar sozinho já então eu percebo que assim nesse sentido é um fato como que a escola ela pode atrasar algumas pessoas que se tivessem essa oportunidade de um ambiente um pouco mais livre para o autodesenvolvimento elas poderiam assim decolar né por outro lado eu também me preocupo cara como que fica quando você realmente proporciona uma pessoa específica particular essa decolagem na evolução interagindo numa sociedade num país onde a maioria das pessoas está bem atrasada em relação à escola né então aí eu fico me perguntando nessas horas você sair muito à frente da maioria da massa pode no final gerar para você uma situação de uma profunda frustração né por por você ficar no final sendo constrangido ou limitado pelo pela realidade das pessoas ao seu redor assim pela ignorância dessas pessoas né e particularmente eu sinto isso e no no meu na minha área de trabalho né que é o empreendedorismo isso me incomoda profundamente todos os dias né como que o o empreendedor empresário brasileiro é atrasado é é não faz o dever de casa dele mas tá sempre tem sempre muitas reclamações do do prefeito do governador do presidente né dos políticos mas mas assim essencialmente eu não não encontro tantos empresários que eu vejo assim olha esse cara ele é um exemplo assim eu encontro mais exemplos de de maus empresários assim especialmente esses essa turma que mais recentemente começou a se inserir na política né e e e aí eu fico realmente é fico em dúvida né o que que é mais adequado o que que é mais é o que que seria uma solução pra esse momento né porque eu vejo que a escola ela tem é tem ela tem malefícios assim eu particularmente é das experiências que eu levei trouxe da escola e trouxe muitas experiências ruins que eu acho assim que isso eu acho consideraria assim triste que se repetisse sabe assim principalmente essa coisa da escola 100% voltada pro vestibular que pega faz uma prova e bota num papel numa folha de papel as notas da do colégio inteiro pra todas as crianças se compararem sabe ir lá você tirou nota baixa não vai entrar no vestibular né então esse tipo de situação que eu acho assim isso é traumático é até meio nazista assim eu diria no sentido de que você é eu acho que de uma forma traumática você rouba a inocência rouba as esperanças de um jovem pra vida né você rotula as pessoas você acaba rotulando as pessoas é você você marca ela né com com esse trauma né marca na pele delas então eu vejo assim como que a escola ela ela produz um montão de situações e de traumas assim que vão pra vida mas ao mesmo tempo eu também percebo que se você não passar por esses traumas na escola e for enfrentar esses traumas na vida na vida real na realidade aí pode ser um trauma pior né aí pode ser nossa e agora essa criança essa pessoa não sofreu bullying não passou por esse tipo de relação com o professor com não sei o que e aí vai encontrar isso no trabalho e pode não estar preparada pra pra não ter uma relação muito harmônica com o chefe ou com os colegas porque enfim foi criado em casa na proteção da família dos pais não não passou por isso então é eu eu vejo que a gente tá numa situação assim que não existe nada que a gente poderia chamar de solução a gente tem algumas coisas que podem oferecer algum tipo de administração de um problema que vai ainda ficar à espera de uma solução né e nesse momento o homeschooling o home office é a gente vivendo essa experiência em massa desse tipo de forma de vamos dizer modelo de vida estilo de vida eu acho que por esse lado a gente vai pode ter consequências muito positivas porque realmente a família vai repensar o que pensa sobre a escola ela vai pensar assim cara realmente a escola causa traumas ao meu filho etc né que eventualmente justificam ele não gostar de ir pra escola etc mas por outro lado aqui em casa não não me sinto capaz de oferecer algo melhor né pra 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 esse momento né então eu eu sinto que essa é uma questão talvez as mais sérias que 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 pandemia vai vai levantar né é talvez uma percepção da própria ignorância das famílias e dos pais a respeito dessa interação com os filhos e aí um outro lado que eu acho assim isso pode ser a melhor coisa dessa pandemia é porque ela pode finalmente estar é através dessa imposição do convívio entre as duas partes né entre essas gerações é aumentar essa percepção do adulto sobre as as pequenas pérolas né essas pequenas joias da evolução da criança e como que elas podem proporcionar insights né pra 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 o amadurecimento pra pra vamos dizer pra pra otimiza pro aprimoramento do profissional do adulto porque não né então assim é é perfeitamente possível que um desenvolvedor de software que tá em casa ou alguém que trabalha com com esse tipo de indústria e tá lá e caiu um problema caiu num problema que não tá conseguindo resolver não tá conseguindo encontrar onde que tá o bug onde que tá o problema e aí de repente numa interação com o filho uma pergunta que o filho faz daqueles sabe aquela fase da criança que ela pergunta por que pra tudo né e aí no meio de uma situação dessa ele ter uma sacada genial e falar nossa é mesmo tava aqui a solução na minha frente e eu não não conseguia ver né então eu acho que desse tipo de momento pode ser que surja essa essa transformação na relação entre crianças e adultos e e isso pode também encaminhar nossa economia pra um rumo mais criativo assim no sentido de que é eu acho que muito do que se produz na economia você pegar por exemplo assim a indústria japonesa né que é um dos países mais industrializados do mundo né e a indústria de brinquedos lá ela foi uma das coisas eu acho que mais fantásticas na minha infância né porque os brinquedos japoneses eles eram feitos com uma perfeição industrial tão tão bacana tão tão caprichada que eu tenho alguns até hoje lá nos armários da minha mãe e esses brinquedos não se destroem eles não não acabam né e enfim aguentaram ao longo da minha infância tudo tudo que eu fazia e e não quebravam e então até aí hoje eu acho assim muito do que o Japão se desenvolveu no sentido tecnológico foi graças a essa indústria de brinquedos né os videogames e computadores e robótica tudo que tá aí que o Japão desenvolveu meio que como subprodutos dessa indústria de brinquedos né e e aí hoje um cara que mexe com drone que mexe com com programação que mexe com web design ou enfim qualquer coisa nessa área é talvez ele é invista mais na carreira dele no desenvolvimento da carreira dele é interagindo com o filho e e tendo essas experiências desconstrutivas de pensar o porquê 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 como a criança faz né é ele pode chegar a soluções inovações no trabalho dele que ele não não via e assim é essa situação específica que eu imagino há muito tempo né e que eu me trouxe pra pra interagir com investir nesse universo né do jogo era era que eu imaginava assim é um dilema pra minha pra minha pra minha carreira na cidade que eu cresci Brasília onde isso era muito repetido pelas pessoas é assim ah se você quer ter muitos filhos então você vai ter que ganhar muito você vai ter que ganhar nossa você vai ter que ganhar fazer concurso pro TCU porque era essa essa mentalidade que que a cidade carrega e aí eu é ainda no tempo do do colégio ou da faculdade já comecei a pensar é realmente isso pode acontecer a não ser que eu trabalhe especificamente com jogos aí todo esse tempo que eu tiver com os meus filhos vai ser um tempo de laboratório né pra investimento em em inovação né dos meus produtos então é eu 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 acho que esse esse momento talvez seja especial por esse motivo né acho que em algumas famílias talvez esse milagre de 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 dessa descoberta de um laboratório entre intergeracional possa ser produtivo pros dois né mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter muitas famílias que vão ver muito mais a tragédia de de estarem todos lá juntos mas assim causando estresse e desconforto uns pros outros né então é o que você acha Laís assim que poderia ser esse artefato mágico que a gente conseguisse colocar dentro do ambiente familiar e e por si só ele conseguisse criar esse link quer dizer é abrir a percepção da família pra o valor que se perde nessa interação entre pais e filhos né e que é de desenvolvimento essencial pros dois né tanto pra criança aprender o básico da vida como pro adulto desaprender aqueles aqueles básicos que ficaram assim vamos dizer assim verdades absolutas mas que nessa fase da vida elas já passam a ser dogmas né passam a ser coisas que que limitam mais do que expandem o que que você acha Laís ó é uma coisa é fato a gente sabe hoje que isso é fato a escola precisa mudar isso é fato e eu acho que essa relação que os pais vão ter com os filhos nesse tempo só vai fazer com que eles tenham essa consciência de que a escola precisa mudar de que esse sistema tradicional que a gente vê na escola que você falou aí muito bem que marca o aluno negativamente eu também já tive experiências terríveis dentro da escola e quando você começa a interagir com o filho né ou vice-versa quando você começa a interagir como criança com seus pais você começa a ver e a ter essa consciência de que a aprendizagem pode acontecer de outras formas então o fato é que a escola ela precisa mudar e trazer esse ambiente de aprendizado de forma mais contextualizada e trazendo realmente como que a criança aprende brincando jogando e esse jogo como eu falei não precisa ser necessariamente físico um jogo físico a vida é um jogo a criança aprende com o simbolismo e o adulto com o passar do tempo a gente cresce a gente nasce completamente criativo e a gente passa e chega até o momento da nossa infância com a imaginação altíssima e nós vamos perdendo essa imaginação perdendo essa criatividade com o decorrer do tempo justamente por quê? Por causa dessas formas tradicionais de lidar com a aprendizagem a gente vai sendo podado o tempo todo pela vida podado o tempo todo porque os problemas vão aparecendo os desafios vão aparecendo e as pessoas vão simplesmente falando pra gente tá certo tá errado tá certo tá errado e não tô falando assim de coisas morais tô falando de coisas mesmo básicas do dia a dia e respostas pra questões tá certo tá errado então ou você acha um caminho pra aquela resposta estar certa ou então está errada ou seja sua criatividade vai por água abaixo não sei se você já viu pergunta de prova de escola matemática tem muito disso de eu já fiz prova de matemática em escola de eu olhar pra questão e falar velho eu sei fazer essa questão eu sei qual é o resultado mas eu sei que o professor vai pedir este cálculo aqui e este cálculo aqui eu não sei fazer mas eu sei chegar nessa resposta por outro caminho mas esse caminho que eu sei chegar tá errado não é assim que faz o correto é esse aqui então a escola apresenta é uma das principais né que apresenta esse universo de certo e errado pra gente eu acho que esse tempo de quarentena só vai criar nos pais essa consciência de que é possível aprender de outras formas e de que a escola precisa mudar e essa relação a simples presença que a gente falou lá no início traz essa relação de criatividade próxima de você entender o que seu filho tá pensando o que seu filho tá sentindo por que ele pensou daquela forma você apresentar um problema o desafio pra ele no meio de um jogo por exemplo um jogo de RPG eu vi um caso uma vez de um professor que foi ministrar uma partida de RPG na escola com os alunos e ele colocou um desafio lá ele nunca tinha falado sobre isso na sala mas ele colocou um desafio que o grupo de RPG precisava passar pra outro lugar e matar um grupo lá de Goblins né um RPG medieval e aí um dos alunos simplesmente criou um artefato lá físico que envolvia física pura ele nunca tinha estudado sobre aquilo mas aquilo fazia total sentido e nem no sistema de RPG o professor tinha pensado cogitado de que poderia haver aquela solução que o aluno colocou eu não lembro exatamente qual foi a solução que ele colocou mas foi a solução inovadora que todo mundo ficou olhando assim como você chegou nessa conclusão uma conclusão criativa que surgiu a partir da imaginação da criança né então eu acho que quando a gente tem contato de novo com essa imaginação e com essa criatividade infantil que na maioria das vezes surpreende a gente também começa a pensar dessa forma começa a ver a vida de forma diferente tudo vem de como a gente vê o mundo de como a gente absorve não absorve mas de como a gente percebe as coisas da vida ou daquela formazinha literal certa ou errada ou de formas que trazem diferentes caminhos para perceber um mesmo ponto uma mesma situação de estudo entendeu então a criança tem muito para ensinar para a gente às vezes a gente pensa que a gente vai ensinar para a criança mas a gente sai de lá aprendendo uma coisa que a gente não tinha visto ainda que estava na nossa cara o tempo todo mas só conseguiu vir à tona através da criatividade infantil então é um momento de realmente parar para deixar um pouquinho as coisas eu sei que é difícil porque o boleto está aí e vai chegar para pagar você tem conta para pagar o momento é complicado mas é hora de parar e tirar o foco e mudar o foco e colocar o foco o que eu posso fazer nessa situação que vai me trazer algo de bom uma dessas coisas é deixa eu ficar um pouco mais aqui com meu filho para ver o que ele tem para me ensinar é com certeza essa atitude na relação que é o ponto que você colocou já no começo a presença ela muda tudo realmente talvez é daí que a gente começa a reeducar a relação mas eu estava pensando enquanto a gente falava aqui sobre qual seria essa disciplina que possa fazer essa ponte entre esses universos e se ela existe já ou não existe e eu não sei se isso é bem uma disciplina ou não mas eu acho que a gamificação pode ser essa essa disciplina se a gente já puder chamá-la de disciplina mas assim como ferramenta a gamificação certamente já é uma uma das melhores soluções uma das candidatas a solucionar essa 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 relação né e e eu acho que com o que já se produziu de literatura em poucos anos que esse assunto está sendo discutido né e sendo estudado mas houve um boom né nesse sentido assim de pesquisa sobre a gamificação na área industrial na área médica na área da educação principalmente né e na área profissional no geral então a gamificação está entrando em tudo né isso é uma tendência sem volta eu nunca já venho dizendo isso há um tempo nunca duvidei disso mas eu acho que que agora é a hora onde a gamificação vai fazer diferença na vida das famílias né é ela que vai preencher essa lacuna e que é uma uma lacuna perigosa né porque ela cria um espaço pra 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 vamos dizer assim o o o o efeito o efeito borboleta né ela cria um espaço onde a teoria do caos pode produzir bagunças na sua vida que você não faz nem ideia né porque em questão de instantes a criança pode pegar um objeto perigoso se machucar machucar a outra criança ou criar ali um um ambiente perigoso pra outras pessoas e e dali um pequeno acidente doméstico pode meu Deus vir um vir um né um imprevisto que pode é uma tragédia nos piores casos mas mesmo que não seja um dos piores casos seja algo assim vamos dizer é um cortezinho que é necessário ir pra um posto de saúde dar um ponto algo assim né mas já acaba com todo o planejamento do dia da da semana já pode acabar também com o teu planejamento financeiro se se tem que fazer algum tipo de procedimento ou comprar algum tipo de remédio né então é eu acho que o despreparo das famílias pra pra uma situação como essa né e o despreparo psicológico também são as piores ameaças né pra pras famílias nesse momento atravessarem esse momento né mas ao mesmo tempo é uma pedagogia que talvez não tenha preço né assim passar por essas coisas talvez seja necessário pra que as famílias revejam o que elas entendem por escola né o que elas entendem por relacionamento em família né por atividades em família né e aí eu acho que o jogo de tabuleiro pode ser também uma uma ferramenta fabulosa né pra conectar as famílias né as gerações também e mas eu acho que essa atitude mental que é bastante simples de assim vamos transformar isso num jogo né peraí vamos vamos brincar de arrumar casa né vamos brincar de lavar louça esse tipo de enfim é uma palavra a mais que você vai usar numa frase que você talvez não estivesse acostumado né porque a ideia é vamos brincar né vamos inserir essa ideia de transformar a coisa numa brincadeira né mas que muda tudo muda a atitude que você tem a atitude emocional que você tem com relação a uma tarefa né e também muda a atitude que a criança tem com a tarefa né com o que quer que seja e eu acho que é algo que todo adulto pode pode usar esse tipo de estratégia né o problema é realmente quando se não sabe dessa estratégia ou se está vamos dizer assim ausente demais no sentido emocional essa sabe ausência de espírito né o contrário da presença de espírito é você não ter esse esse instinto brincalhão de produzir numa situação de conseguir visualizar essa solução numa situação né e que a falta desse instinto brincalhão torna as coisas mais sérias e aí de mais sérias torna elas mais duras mais mais dramáticas às vezes no sentido de relação com as coisas né e essa estratégia de gamificar poderia ser uma prevenção a toda essa essa gama de 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 experiências ou acontecimentos não tão positivos né pra pra aquele ambiente né então talvez a gamificação possa possa ser essa disciplina ou esse conhecimento que tá faltando né de que que faça essa pedagogia intergeracional né mas eu acho assim que eu mesmo não saberia como como capacitar uma família pra isso assim ou essencialmente o que ensinar sobre gamificação pra isso porque já é tanta coisa né já é se você fosse ensinar gamificação do zero pra um adulto precisaria ser uma faculdade às vezes né e talvez não seja isso que que vai conseguir solucionar também né não dá pra você propor que a pessoa faça uma faculdade pra dar conta desse momento da quarentena etc né mas existem kits de jogos acervos né coisas assim que você vamos dizer assim caixas de ferramentas que você poderia ter né que as pessoas poderiam conhecer e que pelo simples fato de abrir essa caixa e interagir com essas coisas a gente poderia estar produzindo essa reeducação né Laís então entrando nessa parte assim de tipos de jogos ou títulos em específico o que que você conhece que você sente que poderia produzir esse tipo de de conexão de resultado criativo né de experiências criativas e que pudesse ser implementado às vezes com com pouco ou nenhum custo para para as famílias que estão nesse contexto da quarentena ó eu separei alguns alguns exemplos de jogo que são bem distintos entre si que você pode fazer com pouca coisa justamente para trazer essa essa conceituação de que você pode inserir um ambiente agradável um ambiente de brincadeira de jogo para qualquer situação qualquer coisa que você tenha na mão né então assim acho que a gamificação é uma das disciplinas como você chamou uma das chaves um dos elementos que a gente pode utilizar para ter mais atividades e fazer das nossas atividades que já acontecem no nosso dia a dia algo que faça mais sentido porque a chave de tudo é que as coisas que a gente faça tem um propósito tem um objetivo seja uma experiência que faça sentido desde o simples fato de lavar um prato até de construir alguma coisa junto com outra pessoa né então além dos jogos que eu vou apresentar aqui que entram nesse processo de aplicação de jogos ou de criar jogos durante esse momento você também pode criar uma roda de leitura na sua casa se os filhos gostam de ler se você gosta de ler passar isso experimentar isso junto com seus filhos assistir filme junto não largar lá simplesmente assistir o filme junto com ele ali no sofá mas criar uma experiência que tenha essa questão da presença criar essa rotina de atividades e aí com relação aos jogos eu peguei alguns aqui eu vou começar com um exemplo de jogo que a gente pode imprimir e jogar tem algumas editoras que disponibilizaram jogos online pra se você tiver uma impressora em casa imprimir esse jogo e jogar junto com as crianças são jogos que já existem e que podem ser feitos dentro de casa e tem esse jogo aqui chamado doble doble que são várias cartas simples só tem carta pra imprimir ele é redondo assim mas você pode imprimir em formato quadrado fica mais fácil e tem várias gravuras nas cartas muito simples pra brincar com criança por exemplo e também é pedagógico você tem as habilidades de figura fundo de reflexo habilidade de identificar cores e tamanhos basicamente explicando o jogo você tem nessas duas cartas aqui um símbolo que é igual então por exemplo aqui nessas cartas a gente tem essa aqui deixa eu pegar um símbolo aqui diferente pegar um que fique mais visível pra vocês verem aqui pronto aqui tá do mesmo tamanho fica mais visível tem dois cachorros nessa carta tá vendo amarelos então a brincadeira é sempre entre uma carta e outra você tem um símbolo apenas que é igual então cada um fica com uma determinada quantidade de cartas ganha quem conseguir se livrar das cartas todas primeiro você tem que falar o símbolo que é igual na sua carta e na carta que tá no centro da mesa e você vai se livrando das cartas ganha quem conseguir se livrar de todas as cartas primeiro fácil simples a gente vai colocar esses links pra acesso a esses jogos são jogos livres né são jogos que algumas editoras disponibilizaram a gente chama de print and play que é imprima e jogue alguns jogos que existem no mercado mas algumas editoras disponibilizaram de forma gratuita em pdf pra quem tiver oportunidade de imprimir e jogar né você sabe dizer assim que capacidades cada jogo desenvolve ou algo assim tipo isso aqui é indicado pra crianças em tal faixa etária ou que estão desenvolvendo tal capacidade cognitiva a gente tem indicações vamos dizer assim prescrições pra essas coisas a prescrição básica assim não tem nenhum pré-requisito tem alguns jogos que são mais complexos que não dá pra você jogar com criança de 4 anos por exemplo esse aqui que eu mostrei dá o doble você consegue jogar com criança de 4 anos pra cima geralmente na caixa do jogo no material que o pessoal disponibiliza na internet vem a indicação de faixa etária esse que eu mostrei ele trabalha muito essa questão da percepção visual da visualização espacial da figura fundo a gente chama de figura fundo que é esse reflexo de você comparar uma coisa com a outra que é a habilidade de visualização espacial mesmo e de reconhecimento de padrão dentro da nomenclatura de jogo a gente chama de reconhecimento de padrão e que estimula essas habilidades principalmente pra crianças menores isso é essencial esse doble aí eu trouxe outro jogo aqui que também dá pra fazer em casa eu vou mostrar algumas cartas aqui que eu tenho que é do jogo em si mas eu vou dizer como você pode fazer isso em casa eu não sei se assim quem é mais velho aí provavelmente já conhece você já sabe como é essa brincadeira aqui eu vou mostrar em formato de carta então por exemplo a gente tem aqui um computador do outro lado um telefone e aí tem outras cartas com vários desenhos então tem várias cartas com desenhos você pode fazer isso com desenhos mesmo ou com revistas que você tenha ou até com objetos que você tenha não sei se você lembra se você já viu essa brincadeira de você pegar uma caixa ou pegar objetos que você tem na sua casa e a pessoa tem que ir contando a história de acordo com os objetos que você está mostrando isso também funciona muito com criança pequena e principalmente com os pequenos porque eles têm uma imaginação inacreditável então você pega gravuras desenhar aqui eu estou com essas cartas você pega gravuras gibis revistas que você tem em casa ou no próprio computador ou com objetos que você tenha coloca numa caixa e aí faz esse momento de contação de história tanto para a criança contar como para você também contando de acordo com os objetos que vão aparecendo então apareceu o telefone ele tem que colocar o telefone na história que ele está contando e aí isso aí aí você rola essa brincadeira aí por muito tempo também é um jogo que é para crianças pequenas eu peguei a maioria aqui para crianças pequenas né que é a etapa mais difícil quando é um adolescente uma criança maiorzinha já existem outras atividades já consegue ter uma noção maior do que fazer né esse aqui eu não vou nem dizer é editora porque você consegue fazer com o que você tiver em casa não precisa você imprimir um jogo para jogar eu imprimi também aqui essa ficha aqui que é do jogo Codinomes o Rodrigo tem uma imagem aí que eu não sei se ele vai conseguir colocar agora dar uma compartilhada aí enquanto ele está procurando eu vou explicando para vocês aqui tem essa grade de palavras aí pronto tem essa grade de palavras que você está vendo que você pode imprimir como eu mostrei aqui para vocês uma folha de ofício você ou imprimir uma folha de ofício ou escrever mesmo numa folha de ofício não precisa ser impresso uma grade de cinco por cinco e aí cada palavra representa uma cor diferente e aí se você tiver mais de duas pessoas em casa se tiver três ou quatro pessoas quatro de preferência você forma duas duplas e aí cada equipe cada dupla tem uma cor específica a gente tem uma equipe vermelha e uma equipe azul o jogador da sua equipe vai ser um líder ele vai ter um código na mão ele vai saber quais são as palavras da sua cor então vamos supor que você é da equipe vermelha quem está com você na equipe sabe quais são as palavras vermelhas e ele vai tentar uma mistura de dica com o detetive vai tentar dar dicas para você das palavras que você vai ter que acertar que são da sua equipe que são da sua cor muito fácil de fazer também tem também para imprimir na internet para ver as regras do jogo ele se chama Codinomes ou Código Secreto o Rodrigo vai colocar aqui na descrição também é é um jogo muito fácil de fazer em casa também você não precisa comprar nada não precisa imprimir nada se você não tiver impressora com a caneta em papel mesmo esse é um porque assim realmente parece lembra aquele jogo da memória lembra um jogo da memória mas ele é mais parecido com a batalha naval e aí você tem as bombas os personagens que são neutros que a gente chama e aí tem as palavras que são vermelhas e as palavras que são azuis então assim como na batalha naval você tem que acertar as palavras da sua cor aquelas palavras específicas que o seu parceiro de equipe vai dar dicas para você para você tentar acertar e aí vai passando de uma equipe para outra é um jogo que já funciona com crianças maiores crianças de oito anos aí já conseguem jogar numa boa você escreve mesmo ali as palavras isso aí esse jogo é um jogo que a gente chama de jogo coringa que você consegue colocar qualquer tema dentro do jogo então se você quiser falar a criança está aprendendo lá biologia ciências e você pode colocar palavras relacionadas à ciência então essa grade aí pode ter palavras relacionadas à ciência ou então palavras relacionadas à matemática adição subtração equação é um jogo que você pode trabalhar conceito dentro dele que funciona bastante para as crianças aí que estão no fundamental dois ou até o quarto ano para cima ele é bem legal bem interessante de jogar e aí eu separei outro jogo aqui o último para a gente você viu que eu mostrei diversos jogos de estilos diferentes mas a intenção é mostrar para você que você consegue identificar jogos em tudo que você vê com qualquer material que você tenha na mão basta usar essa criatividade como é que você consegue ativar essa criatividade olhando para as coisas de forma diferente olhando para as coisas como a criança olha com a imaginação da criança uma brincadeira de infância que eu brincava muito que eu adorava brincar disso quando eu era até adolescente mesmo é salada de frutas só precisa de uma caneta e um papel ofício e aí a única coisa que você tem que fazer é escrever aqui fazer colunas e em cada coluna você coloca nome cor animal fruta você vai colocando categorias e aí você bate lá tira lá um zero ou um não mas você faz lá as contas com a mão lá e aí a letra que der por exemplo deu a letra M você tem que em um tempo determinado escrever nome com a letra M uma fruta com a letra M uma cor com a letra M e aí naquele tempo quem todo mundo termina de escrever quem não conseguiu escrever alguma coluna deixa em branco mesmo as palavras que você conseguiu escrever você marca ponto se tiver palavra repetida você só marca cinco pontos se tiver uma palavra única você marca dez pontos e aí você pode criar também a regra que você quiser você sei com a regra que eu estou dizendo aqui você cria você tem a liberdade de isso inclusive é uma dica você tem a liberdade de criar coisas com seus filhos ter a liberdade de você junto com ele inventar jogos criar a gente eu quando era criança eu fiz um jogo que a gente usava um caderno a gente desenhava umas navezinhas do caderno de um lado do caderno ficava o meu planeta e do outro lado ficava o planeta do aniversário e aí a gente ia com a régua com o transferidor era um wargame aquele jogo de guerra que o pessoal joga com as miniaturas só que era numa folha de caderno e a gente passava horas brincando disso então assim uma dica que a última que eu quero dar é exatamente essa crie coisas se permita criar coisas junto com com o seu filho e isso inclusive vai trazer pra você e pro seu próprio trabalho em home office a criatividade que você precisa você vai pegar desses momentos que você tem com o seu filho estratégias e a criatividade necessária pra aplicar também no seu próprio trabalho com certeza esse jogo aí eu conheci pelo nome A Dedonha ele tem nomes diferentes em lugares diferentes a gente conhece como salada de frutas e eu acho que esse é um ótimo exemplo mesmo de uma mecânica de jogo que todo mundo conhece e que é realmente como você disse é um jogo que é espontâneo e que te permite elaborar criar em cima dele e é um jogo excelente pra criança numa certa faixa etária assim onde tá aprendendo realmente as primeiras palavras quer dizer aprendendo a escrever as primeiras palavras desenvolvendo um vocabulário então eu acho assim que crianças aí na faixa de 8 a 11 anos é ótimo pra crianças nessa faixa e também é um jogo que abre esse a imaginação dos adultos pra essas possibilidades que existem de engenharia mesmo de criação de design de jogos né então realmente essa última dica que você deu que eu acho que é a dica principal né Laís assim tipo apesar que apesar que não é uma dica muito elaborada assim não tem nenhuma informação mágica nela né e assim realmente é bom é bom que a pessoa busque algum tipo de informação conhecimento sobre isso como que se cria um jogo né como que é um jogo o que que é um jogo né então assim criar jogos depois que você conhece um pouco sobre gamificação aí já é uma outra história né já se torna realmente uma coisa muito mais interessante mas com essas coisas que a gente compartilhou aqui ao longo dessa conversa eu acho que surgiram várias várias referências né de onde procurar esse tipo de informação essencial e como aplicar esse tipo de informação e que no final essencialmente existe uma fórmula mágica final que é a única fórmula que responde a esses desafios que é use a imaginação né crie seja enfim manifeste um pouco a criança interior aí que todo mundo sabe brincar todo mundo sabe criar todo mundo sabe imaginar fingir etc né e aquela coisa se você se você não souber o que é jogo e quais são os elementos do jogo seu filho sabe porque é natural pra ele então seu filho é natural pra ele ele sabe brincar então não se preocupa com isso tá no nosso DNA né todo mundo foi criança às vezes algumas pessoas não chegam na idade adulta ou na velhice mas todo mundo passa pela infância em algum momento e tem alguma memória tem algo né dessas mecânicas da criança internalizado e eu acho que tá ao alcance de todo mundo reconectar com essa essa vibração vamos dizer essa frequência né cerebral essa brainwave né da criança e eu acho que é realmente o o que de melhor a gente pode extrair desse momento assim se a gente conseguir como humanidade como sociedade através desse período conseguir plantar um pouquinho essa sementinha dessa vibração dessa brainwave no meu livro eu chamei de gamerwave né porque na verdade é a frequência gama que o cérebro opera né quando ele tá se divertindo aprendendo alguma coisa é a frequência cerebral mais alta né e aí eu chamei de frequência gamer porque é a frequência que você funciona quando você tá jogando quando você tá se divertindo de verdade então se a gente conseguir é revelar pro adulto como como é fácil entrar nessa frequência se ele realmente conseguir isso que é muito difícil que é relaxar né relaxar e esquecer o boleto quer dizer a ideia não é esquecer mas é a ideia de sabendo que mesmo existindo o boleto mesmo existindo essas coisas chatas e sérias da vida a gente não precisa deixar essa chama esse espírito criativo infantil né e inovador ser ser apagado né não existe não tem justificativa não tem desculpa pra isso exceto mesmo esse esse envelhecimento da mente né do espírito assim esse é essa obsolescência que vai acontecendo com algumas pessoas que não sustentam essa imaginação né o Picasso tinha uma frase que eu até botei no livro que dizia que o gênio o artista é a criança que sobreviveu né é a criança que sobreviveu na idade adulta e eu acho que essa é a quem sabe a fórmula a resposta né a gente conseguindo dar uma sobrevida a essa criança interior pra adultos é talvez o que vai provocar ou encaminhar a gente na solução de vários problemas do mundo atual né que são inúmeros mas que sem criatividade sem inovação não tem solução não tem como nenhum desses problemas ser atacado de verdade né com certeza com certeza eu acho que você falou uma palavra interessante aí que é relaxar não é esquecer do boleto mas é não é se conformar também mas aceitar que ele existe que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso né então relaxar e viver o presente não estar ansioso pelas coisas que vão acontecer porque a cada dia baixa o seu mal e foi é e quem não conseguir aí no canal da Jogada TV tem o curso completo de gamificação financeira pessoal então é uma forma aí de você encarar os boletos como uma brincadeira de verdade né tentar representar eles de uma maneira mais inocente nesses papeizinhos né e e aí uma vez que você aceitou que é assim é esse o jogo da vida né mas se você tem esse vamos dizer esse mapa do RPG né esse sistema do RPG você vai jogar ele melhor e aí a gamificação novamente se confirma como uma talvez uma uma disciplina fundamental né uma coisa de sobrevivência daqui pra frente eu acho que o que eu vinha dizendo desde 2014 que a gente estava no século da gamificação agora agora já já além de consolidado estamos na década da da gamificação né assim uma década que já começa com esse desafio né e com certeza já já traz uma amostra do que vem por aí ao longo dessa década nesse sentido de avanço cultural né com certeza as famílias vão aprender muito com essa experiência e vão trazer é aprendizados dessa experiência pra escola né e a escola também vão trazer um pouco da escola pra dentro de casa e eu acho que essa é a a melhor parte dessa experiência que a gente vai estar vivendo vai ser o o futuro dessas instituições né seja a família seja a escola as comunidades né como elas vão é cada vez mais superar essa separação entre a vida que se convencionalmente chamou de coisas de adulto né e aquelas que por convenção a gente chama de coisas de criança talvez em algum momento deixem de desistir essas separações né quem sabe aí daqui uns 10 anos isso já não a gente já esteja falando de um outro ponto de vista bom Laís com certeza Bom Laís muito obrigado pela sua participação a Laís vai vai deixar os links desses jogos que ela indicou aqui embaixo na descrição do vídeo e Laís você tem algum tipo de canal algum tipo de site coisas onde quem quiser acompanhar oficinas lúdicas pode seguir sim a gente tem canal no youtube oficinas lúdicas você pode procurar que vai ter lá a minha foto a gente está é um canal antigo que eu retomei mudei o nome do canal então tem alguns vídeos lá que fala sobre literatura também o canal era um canal literário e no início desse ano eu retomei o canal para ser o canal da oficinas lúdicas e lá a gente coloca alguns vídeos sobre gamificação sobre jogos aplicados na educação sobre literatura também porque é outra paixão que eu tenho então eu tento fazer essa intermediação também entre livro e jogo e sobre formas criativas de aprendizagem metodologias ativas a gente já tem uma quantidade de vídeos legal lá no canal e já tem aí uma planilha gigante para fazer durante o ano e temos também um lugar que mais tem conteúdo mesmo sobre jogos educação é no nosso instagram arroba oficinas lúdicas no facebook também arroba oficinas lúdicas e quem quiser saber mais ver artigos publicações entrevistas a gente também tem um link tree lá no perfil do oficinas lúdicas no instagram arroba oficinas lúdicas tem lá o link do perfil que vai te levar para alguns outros conteúdos também principalmente voltado a podcast e alguns artigos sobre o trabalho que a gente tem feito sobre jogos educação de forma geral Obrigado Laís bom se você tem ou ainda não tem um negócio onde os jogos e a gamificação façam parte de alguma forma confira esse material da Laís e com certeza vai servir de inspiração vai te encantar de alguma forma com toda a riqueza literária eu diria também que esses jogos estão trazendo a Laís faz uma seleção muito boa nesse sentido de trazer jogos que sejam muito mais do que um jogo também um artefato cultural e confira esses links que a gente está oferecendo e nos canais que ela tem tem um conteúdo riquíssimo eu gosto muito do canal da Laís acho que ela apresenta esse conteúdo para um público bastante amplo e acho que é um conteúdo que virou obrigatório nesse momento que a gente está vivendo né Laís já está virando necessidade alguns anos atrás a gente falou que vai virar necessidade mas já está virando mesmo a necessidade tanto para a escola quanto para os pais também ter um pouco dessa visão da gamificação e do jogo em si porque é a forma natural da criança aprender e da gente aprender também como a gente disse a gente tem isso na veia Bom e para a parte de administração vocês já sabem tem aí o curso completo disponível da jogada tem também muitas ferramentas gratuitas e que vão ajudar a sua empresa a funcionar melhor do ponto de vista operacional também financeiro enfim mas também do lado da inovação da imaginação da criatividade né então é aí um conteúdo que vai causar muito impacto muita diferença antes e depois se você aplicar de verdade então quem quiser continuar acompanhando o trabalho da Laís ela vai voltar aqui semana que vem na próxima quarta-feira a gente ainda não sabe o tema vamos ver o que as notícias podem inspirar até lá mas pode procurar aqui na nossa TV jogada você vai encontrar mais conteúdo sobre tudo isso e muito mais valeu pessoal um abraço valeu Rodrigo valeu eu que agradeço a oportunidade abração para todo mundo tchau 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 O que é isso?